O prefeito eleito de Bertioga, Caio Matheus, realizou nesta quarta-feira uma entrevista coletiva para falar sobre o processo de transição de governo na cidade. O futuro chefe do executivo detalhou os passos de tudo que foi feito por sua equipe até o momento e anunciou que, a partir de dezembro, deve colocar em ação o que ele classifica como transição de campo, onde pessoas de sua confiança, de cada área do município, realizarão visitas aos atuais secretários para coordenar o processo final de transição. Além disso, Caio Matheus anunciou os dois primeiros futuros secretários. O arquiteto e urbanista Gustavo Ramos Melo será o titular da Secretaria de Governo. Já o engenheiro civil Roberto Cassiano Guedes assumirá a pasta de administração e finanças. O prefeito eleito também fez uma análise sobre o panorama atual de Bertioga e detalhou os planos para os primeiros meses à frente da administração da cidade. Confira mais informações sobre a entrevista de Caio Matheus na edição desta quinta-feira do Diário do Litoral.